Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal O nosso tema hoje é Ele ou ela ainda está nos seus caminhos? Vamos descobrir se essa pessoa ainda está nos seus caminhos Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua Participe da nossa promoção Onde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like Ative o sininho para que você possa receber A notificação todas as vezes que tiver um vídeo novo no ar Opção 1, Obaluaê Opção 2, Inhansã Para quem já foi casado, já morou junto Para quem está junto com essa pessoa Já teve um relacionamento sério Opção 3, Pai Ochoce Opção 4, Manha Emanjá Para quem nunca teve nada com essa pessoa É alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece, mas nunca teve nada sério Adapte a sua situação e vamos começar a nossa tiragem de hoje Para ver se essa pessoa está nos seus caminhos Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, Senhor Obaluaê Salve, Senhor Obaluaê Vamos ver a opção número 1 do Senhor Obaluaê Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir juntinhos aí Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Vamos ver O importante é você mentalizar Não só fazer por fazer Mentaliza que se você acreditar Entrar na sintonia Você vai ter realmente A sua mensagem Salve, Senhor Obaluaê Vamos ver Vamos ver se esse ser humano ainda está nos seus caminhos Adapte a sua situação porque é uma tiragem para várias energias Essa tiragem também serve para qualquer momento que você vê esse vídeo Independente da data que estiver nele Você pode ver E você sim Vai ter o auxílio da espiritualidade naquele momento Que você estiver vendo esse vídeo Pronto Opção número 1 Vamos ver o Senhor Obaluaê Vamos ver aqui agora Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos Para você que escolheu a opção número 1 Começamos aqui com a carta da torre A carta da torre fala de uma destruição De um rompimento Fala de uma ruptura que vocês tiveram Uma briga E houve uma separação Realmente quem escolheu esse montinho está separado Ou separada Eu vou falar sempre no sentido de pessoa E vou utilizar sempre o feminino Porque eu me refiro à pessoa Essa pessoa aqui realmente está separada de você Houve aqui uma briga, uma discussão Houve uma mudança brusca na vida de vocês aí Até acontecer essa ruptura Mas eu posso te falar E te garantir que essa pessoa ainda não te esqueceu Existe sim um desejo de falar com você Existe um desejo de ter você E essa pessoa ainda pensa em você E a própria carta 3 de paus Diz que essa pessoa ainda está nos seus caminhos Essa pessoa entende que vai chegar a hora certa De sentar e conversar Para poder ter sucesso No desejo dela E o desejo dela hoje É uma reconciliação É acertar A energia de vocês Para que vocês possam ficar juntos E que vocês possam ter uma oportunidade de crescimento Essa pessoa aqui acredita Que ela tem que Ela ainda tem que reconquistar a sua amizade Para depois reconquistar o seu amor Essa pessoa planeja agir Essa pessoa está planejando agir Ela está nos seus caminhos Seis de paus fala para a gente Que essa pessoa entende que vai ter sucesso Para conseguir esse objetivo que ela quer Ela acredita muito Que ainda pode te conquistar E ainda pode ter vitórias E triunfo ao seu lado Essa pessoa vai te mandar Algum tipo de notícia favorável Vai demonstrar por você Um amor retribuído Ela sabe que você gosta dela Essa pessoa sabe que você gosta dela E sabe também Que ela também gosta de você E ela vai evitar conflitos Para ter uma realização pessoal Essa realização pessoal Seria ter uma reconciliação com você Ter uma aproximação Essa situação por si só Haverá um destrave As coisas realmente vão acontecer Por quê? Se a pessoa hoje está mais equilibrada Está mais madura É uma pessoa que está usando mais a inteligência Está no racional É uma pessoa orgulhosa É uma pessoa ciumenta Mas ela vai controlar isso Para poder, sim, se organizar E vir atrás de você Essa pessoa tem desejo por você Esse ser humano tem uma paixão forte Tem algum tipo de mago ainda Que já vai ficar para trás Porque ela está decidida Ou decidida a ficar com você E o que eu posso garantir Que haverá um recomeço Vai demorar mais um pouquinho Porém, vai chegar o momento da colheita Vai chegar o momento Que você vai estar Com esse amor do seu lado Porque essa pessoa, sim Ainda está nos seus caminhos E essa pessoa acredita Que ela pode trabalhar muito Se dedicar Para poder voltar a ter você ao lado dela Esse ser humano não vai medir esforços Para fazer isso Essa pessoa hoje está caindo na real Que você é o melhor caminho E ela sabe que está nos seus caminhos E por você vai lutar Esse ser humano longe de você está sofrendo Está triste, não está bem Veja essa pessoa Se libertando de algum tipo de situação Para poder regressar para a sua vida Oito de paus Fala que essa pessoa Tem amor por você Há muito tempo Continua apaixonada Continua te amando Continua te desejando E logo, logo Vai te mandar uma mensagem Essa pessoa está longe de você Mas vai te mandar uma mensagem Para ver como você vai responder E dependendo do ponto de vista Que você vai ter Coisas inesperadas boas Vão acontecer nos seus caminhos Ou seja, essa pessoa ainda está nos seus caminhos Tá gente Aqui as cartas pedem para você procurar Não discutir Evitar intriga Se é a pessoa que você quer Se você está desejando esse ser humano Para você não entrar em briga Para você deixar acontecer Se assim for da sua vontade Mas que essa pessoa ainda está nos seus caminhos Está Você que vai dar a última palavra Se vocês vão ficar juntos Se vai acontecer algo entre vocês É você que vai determinar A energia está muito favorável Para vocês Conseguirem sim Se acertar Não a ilusão da sua parte Essa pessoa ainda faz parte Da sua história É o que Soubalo Aê Manda te dizer hoje Na energia Energia número 1 Começamos muito bem Essa pessoa ainda está nos seus caminhos Lembrando a vocês Que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua história Com a sua realidade Assista um outro montinho Ou participe da promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Desde o seu nome Deixe o nome da pessoa que você gosta As iniciais Faça o seu pedido com fé Para a sua Ubalo Aê O tempo que as pessoas escrevem Aí Igor, reza para mim Pede você direto aos guias Coloque o seu nome Abre o seu coração Escreve alguma coisa Do seu coração Para as entidades Para os guias Pedir eu peço Pode acreditar Mas tenha fé também E faça a sua parte Salve o senhor Ubalo Aê Deixa eu beber minha água Que beleza, hein pessoal Bom, vamos agora Para a opção número 2 Da nossa querida mãe Yansan Você vai mentalizar a sua situação Vai mentalizar a pessoa Você vai para um lugar tranquilo Vai entrar em sintonia com a espiritualidade Salve mãe Yansan Número 2 Para quem já teve relacionamento sério Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos Opção 2 É para quem já foi casado Já morou junto Ou ainda está junto Salve Yansan Vamos ver se essa pessoa ainda está nos seus caminhos Mentaliza Traz a energia desse ser humano para cá Canal Enigma do Mint Muita gente compartilhando o vídeo Muita gente se inscrevendo Obrigado aos novos inscritos Obrigado aos inscritos antigos Por ajudarem o canal a crescer Vocês são demais Lembrando que essa tiragem Vale para qualquer data Que você for ver Para qualquer momento da sua vida Quando a espiritualidade quer falar Ela pode usar um vídeo de dois anos atrás Só eles sabem o momento de te dar a mensagem Então entenda isso Vamos ver se esse ser humano ainda está nos seus caminhos Opção número 2 Da mãe Yansan Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos Bom, essa pessoa É uma pessoa muito ocupada no momento É uma pessoa muito apaixonada por você Vejo que esse ser humano gosta de você Essa pessoa é uma pessoa que hoje Entende ainda que a sua energia a contagia muito Essa pessoa sente muito a sua presença ainda Pensa bastante em você Esse ser humano ainda está nos seus caminhos Sim Essa pessoa é uma pessoa encantada por você Encantada pela sua essência Esse ser humano para voltar para a sua vida Que vocês estão separados também Terá que fazer uma escolha Fazendo essa escolha Essa pessoa, sim Vai estar nos seus caminhos Abençoando você Sendo abençoado pelos guias Para vocês estarem juntos É uma pessoa que ela pensa em fazer essa escolha E está nos seus caminhos Essa pessoa está afastada de você pela mente Essa pessoa te ama Ela sente a sua falta Sente a sua essência Vocês moravam juntos ou foram casados aqui Tem relacionamento sério aqui E essa é a vida que essa pessoa quer ter de novo Esse ser humano não está bem longe de você Essa pessoa te ama Hoje, hoje eu posso te falar Que essa pessoa fez uma reflexão muito forte na vida dela Sabe que errou Sabe que não foi totalmente honesta ou honesto Mas hoje ela vê que ainda pode sim corrigir Ela ou ele corrigir essa situação Esse ser humano entende Que pode trazer a tão sonhada estabilidade para vocês Trazer felicidade E que vocês podem ainda viver momentos felizes Essa pessoa acredita que está no caminho correto Para alcançar o objetivo dela Que é ter o seu amor Essa pessoa está nos seus caminhos sem dúvida nenhuma Só que hoje essa pessoa não é a mesma pessoa que você conheceu É uma pessoa que está melhor Essa pessoa hoje É uma pessoa mais honesta com os sentimentos dela Mais honesta com o desejo dela Hoje ela sabe o que ela quer de verdade Antes, quando ela tinha, não dava tanto valor Porque tinha uma certa dúvida Hoje não Essa pessoa sabe com esse distanciamento Que vocês se completam Essa pessoa entende Que os momentos que vocês tiveram Não vai se repetir com ninguém Não é a mesma coisa E nem vai ser a mesma coisa Essa pessoa sente a sua falta Está nos seus caminhos, sim Por isso vai voltar para você Vem estabilidade Vem uma harmonia familiar novamente Entenda o que a mãe Ansan está dizendo Você e essa pessoa ainda vão formar uma família novamente Para quem nunca formou uma família Vocês vão ter uma família A mãe Ansan fala que bons momentos virão Entre o casal Vocês vão ficar juntos Ainda Essa pessoa tem muito sentimento por você Pode ser mais velha que você na idade Ou no pensamento Essa pessoa Mas hoje ela sabe A sua essência Sabe a sua falta E esse ser humano está prestes a se decidir Essa pessoa já planeja se decidir Eu vejo ela tentando equilibrar alguma situação O julgamento que essa pessoa está fazendo É um julgamento muito forte Após esse julgamento Ela vai tomar uma decisão Para poder seguir a vida dela E você faz parte Por quê? Os sentimentos que essa pessoa tem por você Só crescem Mesmo afastados Não diminuiu Pelo contrário Ele evoluiu Evoluiu porque se tornou uma coisa mais verdadeira Essa pessoa sabe Que você é a pessoa especial Para a vida dela Muitos de vocês sabem Que essa pessoa pode estar com alguém Não foi nem 10% do que vocês tinham Por isso esse ser humano hoje Já sabe o que é melhor para ele ou para ela E essa pessoa hoje está disposta Ou disposto A ter o reinício Ter uma aliança com você novamente Desejo aumentou A visão dessa pessoa hoje Está bem melhor do que antes Hoje ela enxerga as coisas com mais naturalidade E com mais clareza E o desejo sexual está lá nas nuvens Está muito alto Essa pessoa e você vão viver um amor positivo Vem sucesso na sua vida Vem o equilíbrio A espiritualidade está trabalhando Para que você possa atingir O seu objetivo Ao lado desse ser humano Então preste atenção A espiritualidade através da mãe e ação fala Que essa pessoa está nos seus caminhos E vem Como a mãe e ação Todo mundo sabe Ela age com muita rapidez É deusa do vento Deusa do trovão A mãe e ação domina Tudo isso E a mãe e ação muda as coisas E não está lá de dedo Se eu fosse você Se apegava com a mãe e ação Fazia os seus pedidos agora Nesse momento Escreva com fé Sete pedidos Sete desejos Para a mãe e ação Quando ela realizar um deles Coloque uma rosa vermelha Sem espinho No jardim lindo E oferece a mãe e ação Só isso Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista aos outros montinhos Ou participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada Via gravação de áudio De WhatsApp Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp No mesmo dia De nove horas Dezenove horas Fazemos e desfazemos Com qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Pessoal Deixa eu beber Minha água A opção três E a opção quatro São para pessoas Que nunca tiveram Um relacionamento Com essa pessoa É alguém que você conhece Alguém que você está Conhecendo Ou você quer saber Se essa pessoa Está nos seus caminhos Aqui não é o ainda Aqui é se estar Nos seus caminhos Tá pessoal Bom Obrigado a você Que está se inscrevendo Que tem deixado Seu like Você que tem ativado O sininho Tem participado Muito obrigado A vocês Nada disso Seria possível Sem a energia De vocês Canal Enigma Do Oriente Canal da Coruja Participe da promoção Você vai gostar Vamos agora Para a opção Número três Pai Oxóssi Vamos ver Com o Pai Oxóssi Se essa pessoa Está nos seus caminhos Essa pessoa Que você está Conhecendo A pessoa Que você já conhece Traz a energia Dela para cá O que Salve o Pai Oxóssi Montaliza a pessoa Vamos ver Se está nos seus caminhos O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver Se esse ser humano Está nos seus caminhos Vamos lá pessoal O canal Enigma do Oriente Opção três Pai Oxóssi Para quem nunca Teve nada Com esse ser humano Bom gente Essa pessoa aqui É uma pessoa Que tem muito medo Essa pessoa Passou por algum trauma Alguma coisa Que fez ela realmente Ficar com muito medo E isso traz para ela Uma energia de sacrifício Essa pessoa Não está bem Tá Essa pessoa aqui É uma pessoa Que está com a confiança Muito abalada E para que ela Possa se relacionar Com alguém Ela tem que escolher Uma direção Ela tem que repor A confiança dela E saber o que ela quer Isso é para iniciar A tiragem Essa pessoa Hoje Ela está no racional Está muito fria A pessoa até quer Um sentido novo Na vida dela Porém Hoje Hoje Essa pessoa Ela fica Um pouco Na dúvida De tudo A conexão De pensamento Entre vocês Existe Essa pessoa Também Pensa em você Hoje Essa pessoa Aqui sabe O que ela quer Porém Ela não tem Forças ainda Para tomar Um tipo De decisão Essa pessoa Aqui é uma pessoa Esse ser humano Gosta de alguém Que já está Com uma outra pessoa E isso atrapalha Demais ela Ou você tem alguém E essa pessoa Fica meio ansiosa De poder atrapalhar Isso aí Tem um triângulo amoroso Nessa história Onde tem que ser Finalizado alguma coisa Para poder Sim Vocês ficarem juntos Ou essa pessoa Tem alguém ainda Que ela tem que terminar Para poder seguir A vida dela Com outra pessoa São essas três hipóteses Falo para você ainda Esse ser humano Aqui Hoje Hoje Eu posso te falar A racionalidade Dessa pessoa Está muito grande Como eu falei Ela está muito No racional É uma pessoa Honesta Por isso Está em cima Do muro Precisando Tomar uma decisão Com responsabilidade Para poder sim Vim até você Ou te deixar Ser feliz Está nos seus caminhos De certa forma Está Depois Ela está Mas Nada acontece Antes que ela tome As atitudes Que ela tem que tomar Aí E essa pessoa Não está com muita Coragem De tomar Atitude Nenhuma Ela está buscando Equilíbrio Não sabe O que vai fazer E ela fica Assim Sem se mexer Sem saber O que realmente Vai fazer A vontade A vontade dela Hoje A busca do equilíbrio Que ela quer Ela está prestes a chutar Tudo para o alto Viver o agora E sair dessa paradez É isso que ela está Pensando em fazer Para ficar com você Agora Com muito medo Sem ter certeza Por isso Que ela busca O equilíbrio Para ficar com você Ela tem que chutar Alguma coisa E viver o agora Se libertar De uma situação Adapte a sua situação Mas por enquanto A energia Não é Das melhores Para vocês ficarem juntos Não posso mentir Aqui Está bom Essa foi a opção 3 De Pai Ochoce Coloque os seus nomes Nos comentários Coloque os seus pedidos Agradeça ao Pai Ochoce E participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp está no perfil A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas A 19 horas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeos Tá bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Agora é ela A poderosa mãe Emanjá Adoiar minha mãe Opção 4 Se essa pessoa Está nos seus caminhos Mentaliza Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma Do Oriente Salve mãe Emanjá Vamos ver Se essa pessoa Está nos seus caminhos Lembrando que É para quem Nunca teve nada É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você Está conhecendo Salve Mãe Emanjá Gente Eu adoro Esse barulhinho aqui Foi uma cliente Lá da Suécia Que me deu Bárbara Canal Enigma Do Oriente Canal Da Coruja Bom Para você Que escolheu Opção 4 A opção Da mãe Emanjá Se essa pessoa Está nos seus caminhos Para você Que nunca teve nada Com ela Sim Vocês já tiveram Um relacionamento Kármico Em outras vidas Coisas inesperadas Vão acontecer Aonde haverá Demonstração De sentimentos E possibilidade De vocês terem Sim um relacionamento Se a pessoa Já está planejando Ter alguma coisa Com você Já tem um tempinho Se a pessoa Gosta de você Eu vejo que o melhor Para vocês ainda está por vir Aqui Vocês vão ter um compromisso Essa amizade Vai dar um passo maior Vocês vão sim Ficar juntos Pode ser até um casamento Futuramente Ou morar junto Noivado Essa pessoa E vocês Estavam Um no caminho do outro Estavam Ou estão Tá Vocês tinham que se conhecer Nessa vida Quatro de paus Estabilidade Planos Momentos Felizes Celebrações Que vocês vão ter Sempre vão ser amigo Além de tudo Amor amigo Amigo Vai haver um relacionamento Entre vocês Aqui só pede Para você nunca deixar De ser honesto Com essa pessoa Vocês vão ter sim Muita Mas muita Felicidade Juntos Muitas chances De conseguir sim Superar qualquer tipo De obstáculo Muita felicidade Para vocês Aqui só pede Para vocês Serem honestos Um com o outro Sempre Sempre sentar E conversar É uma pessoa boa Que está nos seus caminhos Vocês têm tudo sim Para ter triunfo Vocês têm tudo sim Para ser sempre honestos Um com o outro E viver uma grande história Essa pessoa é uma pessoa Maravilhosa Que está entrando No teu caminho Aqui é a espiritualidade Trazendo para você Essa amizade Com carinho Com atenção Com amor Essa pessoa está vindo Para sua vida Para renovar A sua vida É uma pessoa De novo Que fala de relacionamento Carme Vocês têm sim Ligações De outras vidas Haverá uma conversa Franca E depois dessa conversa Vocês vão tomar sim Uma direção Juntos Essa pessoa Vai te trazer Harmonia Paz E estabilidade É uma pessoa Companheira Que vai sim Sempre Estar ao seu lado Para te ajudar Eu vejo Essa pessoa Foi mandada Pela espiritualidade Para os seus caminhos Por isso Que você Que está vendo Essa opção 4 Não tinha dado certo Com ninguém ainda Porque você tinha Que conhecer Esse ser humano Aqui Esse ser humano Vem Para fazer total Diferença Nos seus caminhos Tá É uma pessoa De atitude É uma pessoa Coerente É uma pessoa Legal É uma pessoa Verdadeira É um ser humano Que vai sempre Somar com você Sempre que puder Eu vejo Possibilidade De vocês terem Encontro íntimo Eu vejo Que essa pessoa Sonha com você E vejo Vocês logo Logo Celebrando Muitas felicidades Juntos Muita harmonia Essa pessoa É uma pessoa Muito leal Tá É uma pessoa Muito honesta É o tipo De pessoa Que você pode Ficar tranquila Ou tranquilo Sobre ter Confiança Ou não Porque essa pessoa Aqui Ela não admite Enganar ninguém E esse ser humano Está vindo Para fazer Total diferença Nos seus caminhos Está vindo Para te ensinar Para te ajudar Para aprender Com você também E para que juntos Vocês possam Passear Viajar Viver um relacionamento Digno Do que vocês Merecem Eu fico até Feliz Porque É bom Saber Que existem Pessoas boas A energia Está tão grande Nessa tiragem Que eu sinto Eu sinto Pessoas alegres Felizes Nesse momento É muito legal Muito legal mesmo E muitos De vocês Que estão vendo Essa tiragem Aqui Em até um mês Vocês vão estar Com essa pessoa De uma forma Muito Mas muito Prazerosa Para a maioria Nas primeiras energias Volta aqui No canal Deixe seu comentário Quando isso acontecer Que é importante Mas eu confio Muito nos meus guias Eu confio Muito no que é falado Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que você possa receber Todas as notificações Quando o vídeo novo estiver no ar Somos do canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Fui